Eu estou aqui no aeroporto de Congonhas e aqui dentro na área de embarque, depois que você passou ali pela fiscalização, passou a sua bagagem de mão pelo raio-x ali, negócio aqui já na área de embarque, perto dos portões, você tem um banheiro para customizados, certo? Então um banheiro diferenciado para customizados, aqui você tem os banheiros acessíveis para pessoas com deficiência física, que são ali, aqueles ali atrás e aqui você vê, customizados, também você tem um banheiro para customizados, né? São poucos aqui no Brasil, né? Eu já vi um em Piracicaba e esse aqui em Congonhas. Mas vamos ver como é a estrutura desse banheiro, pois ele é um pouco diferente. Ricardo Shimozakai Então, esse é o símbolo que colocaram para identificar o banheiro dos customizados, né? Está escrito em português, em inglês. Vamos ver ali no interior. Então, ele tem ali a... ele é pequeno, né? Tem aqui, a esquerda, lixo, sabonete, a pia, espelho e aqui você tem o vaso sanitário, como se fosse um vaso sanitário de criança, né? Ali em cima, logo acima da tampa tem a válvula descarga, à direita você tem um chuveirinho. É porque a pessoa, ela vai ficar de pé, né? Porque a bolsa, a bolsa coletora, geralmente está ali na altura da barriga, né? Então, ela encosta, certo? E abre a válvula da bolsa coletora e despeja aqui o... o sesílio, seja urina ou fezes, ele vai despejar aqui, né? Porque uma pessoa de pé, ela tinha que acabar ficando agachada, né? Porque senão, ficar de pé para despejar isso no vaso sanitário ia ter uma queda do produto, né? Isso podia sujar. Então, ela tinha que ficar ajoelhada, sentada no chão para fazer isso. Ou senão, utilizar as pias, né? Só que as pias não é o lugar mais indicado, né? A questão de higiene. Então, esse daqui é um... A melhor maneira, né? Que você tem para colocar a situação para os customizados. A melhor maneira, né? É um... É um... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma